Salve família, aqui quem fala é o Blood, e hoje trazendo pra vocês aqui mais um vídeo, mais um conteúdo de Warzone pro canal. Hoje família, um vídeo aí mostrando minhas configurações, né, nessa Season 5, beleza, atualizando vocês aí, o pessoal tá me pedindo muito vídeo de configs. Então, pô, trazendo pra vocês aí, vou mostrar minhas configurações por completo, beleza, como eu fiz na Season 4, vou mostrar aqui também na Season 5. Eu também dei uma mudada na configuração de gráfico, beleza, então vou mostrar pra vocês, e eu senti que melhorou bastante a qualidade gráfica no meu jogo, tô enxergando bem melhor, tá bem mais claro, as cores tão bem mais fortes, mais nítida, e pra quem é Xbox igual eu, Series S ou Series X, eu vou passar uma config também pra vocês no Xbox, que eu coloquei, e, tipo, tá me ajudando bastante, sabe, a enxergar também aí, tá, né, melhorou muito a cor, a visibilidade do jogo, beleza? Então, sem mais enrolação, família, antes que eu esqueça, né, por favor, não se esquece de deixar o like no vídeo, tá, é muito importante o like de vocês, desce aí embaixo agora rapidão, clica no botão do like, muito rápido e simples de se fazer, você vai estar me ajudando muito, muito mesmo. Se você for novo também, seja muito bem-vindo, já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo como esse aqui, de configurações de dicas e de gameplays que eu tô postando direto aí, fechou? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E, família, tô fazendo live na Twitch todos os dias, tá, tw.tv barra zibulotsky, o link vai tá na descrição, acompanha lá, segue, né, pra vocês começarem a acompanhar as lives, fechou? Os vídeos que eu posto aqui no canal, os gameplays são tudo retirados de lá, então não perca a chance de assistir ao vivo, beleza? E o link de todas as minhas redes sociais vai tá aqui na descrição, me sigam lá no Instagram, TikTok, Twitter, tô sempre interagindo por lá também, e o grupo do WhatsApp dos inscritos também vai tá aqui na descrição, fechou? Entra lá pra vocês interagirem, conversar lá, resenhar também com o pessoal, às vezes não tem ninguém pra jogar, o pessoal tá sempre perguntando lá se vocês conseguem arrumar alguém pra jogar também, fechou? Então, sem mais enrolação, bora lá, rapaziada, já tô aqui na aba de controles, né, e dispositivo, controle normal, beleza? Eu jogo no controle, não uso o mouse do teclado. Esquema de botões, vou tá mostrando pra vocês aqui, eu uso personalizado, tá ligado? Uso o A pra pular, né, no caso ficar de pé, transpor e tal, o B eu uso pra deslizar, da Dolphin Dive, porque eu jogo o Claw, beleza? Tem vídeo aqui no canal ensinando a jogar na pegada Claw, fechou? Vou tá deixando aí nos cards aí em cima, beleza? Pra vocês, ou se não, na tela final do vídeo eu vou tá deixando também, possa ser que apareça nos cards, ou na tela final, o vídeo ensinando a jogar na pegada Claw, tá bom? Pra quem tem dificuldade lá, eu passo bastante dica pra vocês melhorarem, evoluírem aí, até mesmo dentro de um mês, tranquilo? Então eu jogo na pegada Claw, os botões aqui eu deixo padrão, A eu pulo, B eu deslizo, do Dolphin Dive, mudo de postura, no X eu recarrego, o Y eu troco de arma, aqui o RB e o LB eu troquei pelos gatilhos de baixo, né, que no caso eu ia mirar no LT e atirar no RT, então eu miro no LB e atiro no RB, o RT eu taco granada letal, que é faca, sem tex, essas coisas, e aí a granada tática eu taco na setinha pra cima, beleza? Porque no LT, que seria o da granada tática, eu uso pra espotar, é por isso que eu consigo mirar, atirar e espotar ao mesmo tempo, como vocês veem nas gameplay e tal, eu consigo fazer isso, porque eu uso pra espotar no LT, tá? Se eu colocasse pra espotar na setinha, eu ia ter que ficar tirando o dedo do analógico pra apertar com o dedão, então aqui eu aperto aqui com o meu dedo do meio aqui, ó, o LT e consigo espotar tranquilo, e a setinha pra cima eu taco granada de fumaça, stun, essas coisas, tá? O R3 aqui eu uso a corrida tática, né, no caso pra fazer o Snake, se eu apertar meu boneco vai rápido pra frente, mas eu uso no botão de trás do controle, tá, da GameZir, o meu controle tem dois botões atrás, tipo pedals, e aí pra não desgastar meu analógico, eu uso no botão de trás do controle, o L3, né, eu aperto aqui atrás, no caso, tipo, quando eu deito, eu aperto aqui atrás e mexo pra frente, o boneco levanta, eu consigo fazer o Snake tranquilo. O R3, que é o analógico que eu mexo a mira do coronhado, aqui, ó, que eu falei pra vocês, o LT eu uso pra marcar, eu troquei pela setinha pra cima, e o resto é tudo padrão, pra baixo soltar mochila, disparo de não sei o que, mudar aqui o disparo da arma, série de baixas, aqui tudo padrão, beleza? Aqui eu deixo desligado, padrão desligado, a minha sensibilidade, eu subi um ponto, tá, eu tava usando 6x6, agora eu tô usando 7x7 de Sense, beleza? Tô acostumando com essa sensibilidade aqui, se eu não acostumar qualquer coisa, eu volto pra 6x6 de novo. Aqui é tudo normal, não mexo, ó, padrão também, padrão. Aqui, rapaziada, nessa parte da corrida automática, vocês sempre deixam a corrida tática automática ligada, beleza? Porque se você deixar desligado ou deixar a corrida automática, o seu boneco vai correr com a arma agachada, que é aquela corrida mais lenta, tá? Corrida tática automática ligada, o seu boneco, assim que você mexer o analógico pra frente, ele vai correr com a arma levantada, que é a corrida mais rápida que tem no jogo, beleza? Então deixa a corrida tática automática, fechou? Comportamento do equipamento, segurar, mira corpo a corpo, isso aqui eu deixo padrão também. Comportamento do botão de interagir, eu coloco priorizar interação, tá? Por quê? Priorizar interação é toque para recarregar e interagir, toque para interagir, segure para recarregar quando as ações estiverem disponíveis, que é o quê? Você tá perto de um loot, certo? Você tá perto de uma arma. E se você apertar, você pega ela, mas você quer recarregar a sua arma que tá na mão. Então, você aperta e segura o botão de recarregar, que no caso meu é o X. Aperta e segura, eu recarrego e meu boneco não pega a arma do chão, entendeu? Então, basicamente, não atrapalha você de fazer o reload da sua arma aí, tá? Comportamento de placa de blindagem, aplicar todas eu uso, tá? Provavelmente você vai tá aplicar uma, você coloca aplicar todas, que aí quando você segurar pra passar a placa, se você tiver precisando passar as três, você segurou e soltou, ele vai passar três placas sozinho, você não precisa segurar mais, beleza? Aqui no avançado, ajuda de mira de precisão. Vou deixar desligado, que eu não preciso, né? Eu sou muito bom. Aham, sim. Mentira, eu uso ligado também, o Ayan Sist é importante, né? Ajuda. Aqui eu tava usando o Black Ups na ajuda de mira, eu mudei, na verdade eu uso o padrão. Eu mudei pro Black Ups porque eu queria fazer um teste pra ver como é que ele tava, mas eu não gostei, eu prefiro o padrão mesmo, entendeu? Pra mim é melhor. Tipo de correção, isso aqui é assistência normal. Tipo de curva de resposta de mira, dinâmico, tá? É bom pra fightar de perto, principalmente pra quem é controle aí. Multiplicador de sensibilidade por foco, 0.80 eu uso, mas isso aqui, sei lá, pra mim acho que não interfere em nada. Vou deixar 1.00 padrão. Tempo de transição da sensibilidade de mira, instantâneo, beleza? Pra quando você, tipo, puxar o ADS, a sensibilidade do ADS já entrar. Quando você tirar a sensibilidade do ADS já sair, entendeu? Aqui na sensibilidade personalizada por zoom, família, eu tô usando 0.75, eu tava usando 0.80, né? Mas aí eu diminui 5 pontos e eu quero tentar diminuir mais 5. Deixar no 0.70 só, né? Porque eu tô usando 7 de sensibilidade, eu aumentei 1 ponto da sensibilidade, então eu vou abaixar aí 1 pontinho da sensibilidade por zoom pra ver como é que fica. Se não, qualquer coisa eu aumento de novo também, mas por enquanto eu tô usando assim, ó. Beleza? 0.75 nas 3 primeiras, 0.80 nas 2 penúltima e 0.90 na última, na zoom alto, tá? Eu tô curtindo usar assim, pra mim tá bom. Comando de zona morta, eu tava usando 0.02, agora eu tô usando 0.01, eu abaixei mais um ponto pra testar e senti que ficou bom, beleza? Mas aí vai do analógico, do controle de cada um, como o meu controle é novo, eu tenho ele ao mês e pouco, ao mês e pouco, tipo, o meu analógico tá bem, tá tranquilo, tá tendo problema nenhum. E aí se você colocar, por exemplo, 0.01 e a sua mira ficar puxando, seu boneco ficar fazendo movimentos indesejados, você vai aumentando a zona morta até bater numa zona morta que não mexe mais sozinho, não fica virando a câmera, fazendo movimentos indesejados e quer dizer que a zona morta acerta, tá? Aqui é padrão, o resto eu não mexo nessas coisas, eu aconselho em não mexer também. Aqui padrão, padrão, o resto basicamente eu deixo tudo padrão, ó, mergulhar livremente, aqui normal, é, o resto tudo padrão, rapaziada, beleza? Aqui família, eu ia passar por essa parte e não falar, mas tem essa aqui que é inverter comportamento de deslizar e mergulhar, que no caso é o Dolphin Dive, tá? Eu tava usando invertido, mas eu voltei pro padrão agora que o slide deu uma bufada, né? Aí é mais fácil você só apertar e dar o slide do que você segurar, mas se você quiser usar o invertido também é bom, porque o invertido ele é como? Você vai segurar para deslizar e tocar pra dar o Dolphin Dive, então tipo, você tá correndo na beirada de um prédio e você precisa dar o Dolphin Dive pra chegar no outro, se você só apertar, seu boneco vai. Se você colocar a padrão, vai ter que segurar, provavelmente não vai dar certo, seu boneco não vai dar o Dolphin Dive por conta do impulso que ele não pegou, entendeu? E aí você vai ter que acabar, né, pegando um pouco mais de impulso, se não tiver você não vai conseguir, então se você quiser usar a invertido você pode usar pra segurar, pra deslizar, quando você for dar um slide você segura seu boneco e desliza e você apertou seu boneco da Dolphin Dive. Eu tô deixando na padrão por enquanto, porque eu tô curtindo um pouco usar o slide, né? Então eu tô tocando pra deslizar e segurando pra dar o Dolphin Dive, mas eu pretendo depois começar a usar essa aqui de novo, de repente quando eu não quiser usar mais o slide, né, e tal, é uma boa opção também. Agora bora aqui família pra aba de gráficos, pulei de teclado e mouse porque eu não uso, tá? É, transmissão de textura sob demanda, eu uso ligado, aqui automático, desligado, tá? Não mexe nessa área aqui. Perda de foco por movimento do mundo, eu deixo desligado os dois porque me atrapalha quando, se eu virar a câmera e ficar embaçando as coisas me atrapalha bastante. A granulação, eu uso 0.00, recomendo vocês usarem também porque daí não fica aquele chiado na tela, sabe? Aquelas coisas quebradas assim, feias. Então, zera tudo. Profundidade de campo, desligado, porque daí quando eu mirar, ao redor não vai ficar embaçado, tá? Se você deixar ligado, quando você mirar, ao redor da mira vai ficar embaçado, você não vai conseguir enxergar muito bem. Então eu deixo desligado pra não embaçar. Fidelet Cast, ligado, pra dar uma qualidade melhor de gráfico. 80% eu uso. Taxa de atualização de 120Hz. No último vídeo de configs que eu fiz na Season 4, eu tinha deixado desligado porque tava tendo um bug de FPS nos consoles aí de nova geração. Agora eu acho que corrigiram, porque eu ativei os 120 FPS e eu senti que ficou com mais FPS. Eu testei e vi que tava pegando um pouco mais, né? Com ele desligado, tava batendo ali na faixa dos 80, 70. Agora com ele ligado, eu tô pegando 90, 100. Eu tô sentindo que deu uma melhorada, sabe? Eu fiz o teste e eu senti que tá mais fluido. Então podem ligar já, beleza? Campo de visão eu uso 120 FOV, vai de cada um. Eu prefiro assim. E aqui eu uso sob efeito, beleza? Que é tipo, quando eu mirar, no caso, não dar zoom, continuar com o efeito do FOV, continuar longe pra eu poder enxergar. Campo de visão largo. Isso aqui eu deixo largo, beleza? A arma aparece mais longe, pra mim é melhor. Campo de visão em terceira pessoa, 90. Movimento de câmera de primeira pessoa. E movimento da câmera em terceira pessoa eu deixo mínimo 50, tá? Que é pra não ficar embaçando também, porque eu não gosto de ficar aqueles bugs embaçados na tela, sabe? Eu acho muito, sei lá, atrapalha muito de enxergar. Então eu uso esses dois aqui em 50. E o resto é padrão. Família, na parte de áudio aqui, eu tô usando mixagem de áudio, fones de ouvido, tá? Eu tô testando essa aqui. Eu senti que deu uma melhoradinha, beleza? Na parte de escutar, tipo, alguns passos, alguns lugares, assim. Eu senti que deu uma melhorada. Claro que não é uma melhorada, tipo, nossa, agora eu escuto muito bem, não. Porque infelizmente também os passos do jogo é bem ruinzinho de se ouvir, né? O som do jogo, ele é bem, sei lá, tipo, bem neutro. Não dá pra você escutar direito. Então, mas ajudou um pouco. Volume geral, eu tô usando 80. Volume da música, 0. Diálogos, 40. Efeito, 100. Bate-papo de voz, 50. Zero. Volume de sons de confronto, 100%. Beleza? E aqui embaixo, ligado, apenas grupo, tá? Não deixo o bate-papo de voz aqui no caso de proximidade. Porque eu não curto o chat de voz de proximidade. Prefiro só conversar com o pessoal que tá na call ali mesmo comigo. Últimas palavras, ligado, mas eu nem escuto porque não tem proximidade. Dispositivo de série, bate-papo da headset, 70. Aqui o resto é tudo padrão, tá? Não mexo, tudo padrãozão mesmo. É mais essa parte de cima aqui. Aqui, família, na área de interface. Aqui no começo eu deixo tudo padrão. Só que aqui, ó, na área de personalização de cor, eu mudei, tá? Eu continuo usando, na verdade, o filtro 2, beleza? Ambos, 100%. E aqui eu personalizei, tá? Eu coloquei, tipo, a cor do meu boneco, um azul mais escuro. Equipe azul mais claro, grupo roxo, inimigo. Personalizei dessa forma, tá? Eu preferi assim. Nessa parte aqui eu não mexo, então. Mas se vocês não quiserem personalizar como eu personalizei, vocês podem colocar Deuteranopia, tá? É o que eu mais recomendo vocês usarem. Se vocês não quiserem personalizar, quiserem escolher um que já tá personalizado aí, Deuteranopia é o melhor, beleza? Aqui, família, eu vou estar mostrando pra vocês a parte de colocar a qualidade gráfica melhor no Xbox aí, tá? Desculpem a qualidade, não tá das melhores, porque eu tô gravando pelo celular. Infelizmente, não tem como eu gravar o menu do Xbox, salvando pelo Xbox mesmo. Então, eu vou mostrar aqui, beleza? Primeiro vocês vão apertar o botão do meio do Xbox, né? Esse botão aqui, ó. Vou apertar esse botão do meio. Aí vai abrir essa aba aqui. Vocês vão apertar no RB, tá? Até lá no fundo, ó. Apertar. Até a aba do perfil. Chegou na aba do perfil, você vai apertar esse botão aqui, ó. Que tem dois quadradinhos, beleza? Você apertou ele, ó o que vai aparecer. Filtros de cor. O seu vai estar desligado, você vai ativar e vai vir aqui, ó. Essa bolinha de configurações. Aí você vai, o seu provavelmente vai estar nenhum. Você vai escolher esse aqui, ó. Vermelho e verde, Deuteranopia, tá? E aí depois de escolher, você vai vir aqui embaixo, vai estar, acho que ajuste de cor, um negócio assim. Aí você clica e coloca intensidade no máximo e intensificação de cor no máximo também. Fechou? Só isso. Aí depois você se convocou a do jogo e já era. O gráfico vai ficar bem melhor, beleza? Então é isso, família. Tá? No geral é isso mesmo que eu tinha pra mostrar pra vocês aí. Mostrei todas as config, né? No caso, do controle ali, a de gráficos e mostrei a do Xbox também. Espero que eu tenha ajudado com essa config aí no Xbox pra quem não sabia, né? Eu também não sabia até um tempo atrás aí descobrir e coloquei. E realmente eu senti que deu aí uma melhorada no gráfico. As cores ficaram mais vivas, ficou um pouco mais claro, tá? Dando pra enxergar melhor. E deixa nos comentários se ajudou vocês aí, tá? O que vocês acharam. O que vocês estão achando também dessa Season 5, né? Que atualizou agora as mudanças. Deixa aí pra mim saber. Fechou? Família, muito obrigado mais uma vez quem ficou até o final do vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês. Beleza? Não se esquece, por favor, de deixar o likezão no vídeo, tá? Se inscrever no canal se não for inscrito ainda. Ativar o sininho de notificações pra não estar perdendo nenhum conteúdo como esse aqui. Tranquilo? Então é isso. Muito obrigado de coração. Valeu, falou e tamo junto. Fui. E aí, love takes time, girl, I never wanna lie. They're just talking all that bullshit, baby, look into my eyes. Yeah, you know that I am menacing, but why you starting fights? Keep a shouting in my face, do I even look alive? I was always quiet, sitting alone in the halls. Told me I was never there when I was always around. Never made eye contact, baby, tell me what is that? Did you ever know that I was always there behind your back? Love takes time, girl, I never wanna lie. They're just talking all that... E aí, love takes time.